Bom, há dois dias da votação do salário mínimo, o governo disse que não vai aceitar um valor acima de 545 reais. Nós conversamos agora ao vivo aqui com o Fernando Rodrigues. Bom, Fernando, nessa altura, o que é que está sendo de fato negociado? Nascimento, tem um nome o que está acontecendo agora em Brasília. E o nome é chantagem. Está acontecendo aquela clássica pressão do Palácio do Planalto sobre o Congresso. Os deputados que não votarem do jeito que o Planalto quer na quarta-feira, depois da manhã, mantendo em 545 reais o salário mínimo, não terão dinheiro do orçamento e não terão cargos. E os que votarem terão esses benefícios. Mas olha, essa é uma prática que existe há décadas em Brasília e que Dilma Rousseff está seguindo. Bom, agora, independentemente disso ou com isso e tudo, Fernando, é importante para o governo Dilma vencer essa parada, não é? Nesse começo. Muito importante, porque o governo Dilma tem o seu grande teste. No papel, como se diz até no futebol, o governo Dilma tem um timão no Congresso. Só que ele precisa jogar. E jogar é na quarta-feira, dando a Dilma Rousseff os 545 reais no valor do salário mínimo. Obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fernando. Obrigada.